O profissional da estética, e você falou muito bem agora, ele promove a saúde, a estética e o bem-estar da pessoa, dos pacientes. E é muito interessante você trazer isso porque eu acho que assim, já é um caminho sem volta hoje. A gente tem que lembrar, pensar que a gente está cuidando de outras pessoas. Eu, ao comunicar, imagina se eu estivesse aqui falando com você de uma forma grosseira, de uma forma agressiva. Eu não posso fazer isso porque eu tenho aqui na minha frente um outro ser humano. Da mesma forma são vocês nos consultórios, não é isso? A verdade é essa, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Hoje eu falo que existe um... a falta de amor é muito grande. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Como você quer ser tratado? Trate algo dessa forma. Como você quer ser tratado. Então, eu trabalhei muito tempo, né? Ainda trabalho, sou servidora pública, né? Da prefeitura de Goiânia. Trabalhei muito tempo em UPA, que é o atendimento de emergência de pacientes. Trabalhei em muitas unidades hospitalares de atendimento de pacientes. Então, a minha visão sempre foi de trazer saúde e tratamento para o paciente. Então, eu vejo o meu paciente como um todo, né? E é isso que eu tento passar para os meus alunos. Que eles não podem esquecer que ele é um ser humano com características fisiológicas e bioquímicas específicas. E que você precisa tratar de acordo com a necessidade dele, né? Essa visão, o profissional de estética, ele tem que ter. Não é simplesmente vou tratar a disfunção estética. Não. Tem que saber por que que ela surgiu. Qual foi a origem dela? De onde foi? É. Ela surgiu. E aí, aquilo que for estético, vai ser tratado. Mas eu sei a origem. Aquilo que for tratamento médico, você vai chegar para o paciente e falar, olha, deixa eu te falar. Você precisa procurar um médico e tratar a doença que você tem. Depois, posteriormente, podemos fazer o tratamento estético? Pode. Mas primeiro, você tem que tratar a doença. Por que que o profissional de saúde, ele fez um juramento? Sempre bom lembrar desse juramento. Você fez seu juramento, né? Então, às vezes, a gente fica naquela ânsia, e eu vejo isso muito com o profissional de estética, de fazer procedimento, né? De ter sucesso, de vender, vender, vender. Mas não é assim. Olha só o lado comercial da coisa. Tem o lado humano também. Eu preciso ver se realmente é indicado fazer aquele tratamento do paciente. Porque se não for indicado, eu vou indicar o médico para que ele possa fazer. E isso tem que ser mudado, né? E a gente muda através da educação. Certeza. Através desse módulo de interpretação de exames laboratoriais. Perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí